RIO DE JANEIRO Pela cadência do samba e o melhor carnaval Luminei se corta fogo, mas a grandeza do jogo O Flamengo é o maioral O Flamengo é o maioral, Rio de Janeiro nos chama Cidade maravilhosa, o meu coração te ama Amélie entrou de sola, mas quem tem que dar bola É o meu Vasco da Gama É o teu Vasco da Gama, do Flamengo ele é freguês Meu lindo Rio de Janeiro, Cristo Redentor que fez E o Teixeirinha que herte Só que o Flamengo não perde pra time de português Pra time de português não ofenda Portugal Quem descobriu o Brasil foi Pedro Alvarez Cabral Ele veio as gerações e o Vasco dos corações Do meu Brasil Nacional Do meu Brasil Nacional, seu Cabral não foi o ovo Mas se ele ressuscitasse e voltasse para o povo Ao ver o time do Vasco E a dizer que fiasco Eu quero morrer de novo Eu quero morrer de novo Enrolado na bandeira Eu ressuscitava outra vez Aqui na pátria brasileira Só pra avaiar o Flamengo Esse timinho de rengo Que pro Vasco é brincadeira Que pro Vasco é brincadeira Sem cheira não pague o mal E não ofenda o Flamengo Que a torcida quebra o pau Eu já te disse uma vez Que time de português Tem cheiro de bacalhau Sem cheiro de bacalhau É o prato da tua mesa Mas lá no Maracanã Não é casa portuguesa Lá o Flamengo se esclama É de pro Vasco da Gama Depois chora de tristeza Depois chora de tristeza O meu Flamengo retorna Pra ganhar de 5 a 0 O teu vasco é água morna O teu timinho não nos pega Sem que ele vá pra Mastegue É comer ovo de codorna Comer ovo de codorna Não precisa vitamina Ganha no peito e na raça O Flamengo se termina O Vasco leva a vitória Por ser o time da história Da torcida vascaína Da torcida vascaína Que cheia de dengo-dengo Que sofre barbaridade Com o timão do Flamengo O Vasco perde a partida Ao abrir nossa torcida Gritar Mengo, Mengo, Mengo Gritar Mengo, Mengo, Mengo O Flamengo no gramado O Vasco surge no túnel Deixa o teu povo calado E antes de sentir sede Põe cinco bolas da rede Sai campeão do estado Sai campeão do estado O Mengo chega primeiro E o teu vasco da gama Não chega nem em terceiro Pra te dar o desengano O meu Flamengo este ano Sai campeão brasileiro Sai campeão brasileiro Coisa que eu não acredito Papagaio come o milho Cois urbano periquino O Vasco não tem agouro É nossa taça de ouro E o Juiz trilha o apito E o Juiz trilha o apito Só com praga de madrinha O Flamengo é time de rei E eu sou a sua rainha E na hora do molé Largamos de quatro pés O time do Teixeirinha O time do Teixeirinha O Vasco é timinado No grito ninguém nos ganha E se perder eu me mato Morro pelo Vasco amado Nem jogo no Corcovado Se eu perder o campeonato Verso ao Cristo Redentor Na hora de se atirar Segure o nosso cantor Que o padre não baça o sino O pobre do Vascaíno De um timinho sofredor De um timinho sofredor O povo vai entender O Flamengo sem o Vasco Não poderiam viver O Vasco desculpe a América O Flamengo que considere Que nós não vamos esquecer Rio de Janeiro Cidade que nos seduz Hoje não falta água Também não falta luz Hoje não falta água Também não falta luz Mочка me fica Música Música